Voltamos a falar diretamente do complexo penitenciário Pedrinho Maranhão, BR-135. Bom, ainda há pouco, depois de 20 minutos de negociação com o Major Fran, que é o superintendente de estabelecimentos penais, e também a classe dos grevistas aqui na penitenciária, que interditaram a BR-135, vai ser nesse momento liberado a entrada do baú contendo alimentação para os detentos. A informação é ser essa, já se posiciona na retaguarda lá. Está o Major Fran, que é o superintendente de estabelecimentos penais do complexo penitenciário do Maranhão. Ao pessoal do GEOP, aqui dando apoio ao carro baú contendo a alimentação dos detentos. Lembrando que o GEOP é o grupo especial de operações penitenciárias, é uma força de pronto-emprego, usado muito em distúrbios e em presídios. Em contenção de distúrbios e rebeliões em presídios. Fazendo presença aqui para garantir a entrada do baú contendo a alimentação para os detentos. Galera, você vê o pessoal grevistas, os grevistas ali da terceirizada, né? Nesse momento vai ser liberado. Dentro de mais alguns instantes, portanto, será liberado a entrada do carro baú contendo a alimentação para os detentos. Os monitores da terceirizada paralisaram aqui, o melhor, obstruíram o trânsito da BR-135. O engarrafamento é muito grande aqui, de parte dos monitores que estão em greve. É uma paralisação, pedindo aumento de salário, centro de segurança, salubridade e outras reivindicações que também protestam. Pois um colega aí, um monitor colega de toda essa turma aqui que trabalha aqui na terceirizada foi morto. Pegou um tiro há três semanas atrás e morreu ontem. Portanto, é mais também uma paralisação de protesto. Vamos acompanhar aí a liberação do carro. O carro baú é esse carro aqui, gente, ó. Esse carro aqui transporta alimentação para os detentos, né? E o que o Major Frank pediu? O Major Frank pediu para que os grevistas abrissem aqui para a passagem, para o carro baú entrar. Que até então está sendo interrompido. Os funcionários da terceirizada que estão nesse movimento de paralisação não estavam permitindo a entrada do carro baú para levar comida aos detentos. Depois de uma negociação de 20 minutos, de uma conversa entre o Major Frank e os líderes do movimento, conseguiram aí, portanto, a liberação dentro de mais alguns minutos do carro baú para a entrada ao complexo penitenciário, levando a comida aos detentos. Imagens diretas do complexo penitenciário em Pedrinhas, São Luís do Maranhão. Reportagens, Stenny Jones para o SJ Notícias. O carro baú contendo alimentação está sendo escoltado aqui por homens do GEOP, que é o grupo de operações, grupo especial de operações penitenciário. Enquanto isso, aqui na BR-135, na altura do complexo penitenciário do Maranhão, o clima é esse aqui, ó. Um engarrafamento quilométrico. Se você não me chamar aqui, você não me chamar, a irmã que está filmando, por favor, me univ Literal ein, para vocês compartilhar com isso. Vamos fazer tudo nosotros, vamos fazer tudo nosotros. A gente não aparece ninguém! Os manifestantes usam faixas aí, olha. Não caia aí, olha. O pessoal não coloca em um momento de salário. A gente não tem uma pessoa, sua autoridade é vício, a gente não quer nada mais do que isso, vem, vai ser liberado todo mundo. Vamos conversar aqui, você é o presidente da força sindical? O presidente da força sindical e o Rio de Janeiro, que são outras pessoas. Bom, o que foi decidido aí nessa conversa que vocês tiveram com o Major Franco? Nós estamos negociando aqui a liberação da comida em conta de um recuo e estamos precisando que os patrões venham negociar conosco. Qual a posição da força sindical nesse momento aqui e apoio aos grevistas aqui da terceira sala? Nós temos muita gente que trabalha, muitos trabalhadores, os trabalhos estão parados, todo mundo está apoiando o movimento, várias entidades e a força sindical com todas as suas instituições do Estado do Maranhão apoia o movimento. Meu nome é o seu nome? Frazão Oliveira. Frazão Oliveira, presidente da força sindical do Maranhão. Frazão Oliveira, presidente da força sindical do Maranhão. Vocês aí, amém, gente? Deixa eu ver aqui com a mirada aqui pra vocês. Marjor Franco, uma palavrinha aqui. O que foi acordado aí nessa negociação? Está querendo que passe pelo menos no caminhão da alimentação da nossa carcerária. Então a presença aqui do GEOP é pra garantir a passagem, a entrada do caminhão da alimentação dos detentos. E aí, vai ser cumprida essa determinação, ou major? Esperamos, esperamos. Ok. Conversamos com o major Franco, ele que é superintendente de estabelecimentos penais aí da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária. Major Franco, superintendente de estabelecimentos penais da CEJAP. E aí o Grupo Abeno GEOP, o GEOP que é o Grupo Especial de Operações Penitenciárias, é uma força de pronto emprego da CEJAP, né? Atua muito nos distúrbios e rebeliões que acontecem em presídios. E agora está aqui dando apoio, garantindo a entrada do carro baú, carregando o alimento para os detentos. Com imagens diretas da BR-135 do Complexo Penitenciário em São Luís do Maranhão, para o SJ Notícias, informando o Stan Jones.